Então, o mais engraçado é que esse aí é o pessoal que é contra tal fake news, né? As famosas aí fake news. E fizeram aí um menino como se fosse um adolescente que tomou um tabef na cara. E aí vem a justiça lá, a perícia de Roma e desmente a PF do Brasil. A PF do Brasil foi desmentida. Acabou o crédito. Quando você vê que a PF foi desmentida, não tem mais crédito nesse país. Acabou tudo. Acabou tudo, gente. Já era. Não existe mais nada nesse país. Mas, mano, quando a PF mente, isso aí foi desmentida porque mentiu, né? Aí o negócio ficou sério, hein? Caramba, bicho. Por isso, tava escondendo esse tal vídeo. Ah, o esgoto, né? O esgoto lá já pegou e já lançou lá o tabef, não sei o quê. Já faz aquele... E tem gente de direita que ainda dá audiência pra aquele esgoto. Tem que dar parabéns, né? Tá financiando aí o... Financiando tudo que tá acontecendo aí. Felizmente. Tem que dar parabéns, né? 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 Obrigado.